Boa noite, está no ar o Bande de Eleições. Continuamos hoje com a nossa série de programas dedicados a discutir a sucessão na Prefeitura de Belo Horizonte. Nosso convidado desta edição é o candidato pelo Solidariedade, professor Wendel Mesquita. O professor Wendel é formado em Comunicação Social e Artes Cênicas pela UFMG e foi eleito por duas vezes vereador aqui em Belo Horizonte. Foi professor em faculdade e atuou como voluntário em cursos pré-vestibulares e profissionalizantes para pessoas de baixa renda. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Lazer e Turismo e presidente da Comissão de Combate ao CRAC. Em outubro de 2018, Wendel Mesquita foi eleito deputado estadual por Minas Gerais. Na Assembleia Legislativa de Minas, continua atuando nas áreas de Educação, Cultura e Meio Ambiente. E é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ainda vice-presidente da Comissão de Cultura. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Inácia. Boa noite, Murilo. Muito bem. E ao meu lado, o Murilo, nosso diretor de jornalismo, mais uma vez juntos. Obrigada pela presença, Murilo. Boa noite. Boa noite, Inácia. Boa noite, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Murilo. Muito obrigado a vocês pelo convite. Candidato, então vamos começar tentando prender a nossa audiência com a seguinte resposta para a pergunta. O que faz o senhor acreditar que é o prefeito que Belo Horizonte precisa? Inácia, o que me faz acreditar que eu sou o prefeito que Belo Horizonte precisa é minha vontade de mudar, de transformar as coisas, de trazer uma cidade melhor no nosso dia a dia, lá na ponta, para o cidadão mais simples, para as pessoas que acreditam que é possível ainda ter esperança e ter uma política de transformação social. É isso que me leva e me traz nessa candidatura. A sua bandeira principal, então, é a questão do atendimento às pessoas mais simples, mais humildes? Sempre foi. Eu venho de uma família católica, meus pais são vicentinos. Desde jovem, eu já coordenava grupos na Igreja Católica e sempre acreditei que para a gente ser feliz e colher aquilo que a gente planta, a gente precisa espalhar a solidariedade, a ajuda ao próximo. Então, sempre foi minha vida e eu vim para a política com esse propósito, de ajudar o ser humano a transformar as vidas das pessoas. Candidato, lendo algumas entrevistas que o senhor já concedeu, o senhor falou que vai fazer uma campanha sem ataques, vai fazer uma campanha propositiva, que o senhor não vai focar em ataques nem na atual gestão. Eu quero saber quais são essas principais propostas do senhor, de forma bem objetiva. Quais são as principais propostas para Belo Horizonte? Olha, Murilo, primeiramente, o não atacar é, na verdade, respeitar as condições e o plano de governo, a atuação de cada um. Só que nós vamos apontar, sim, aquilo que a gente tem de experiência, de conhecer a cidade, mostrando o que nós queremos apresentar para a cidade, que a gente quer que se transforme em Belo Horizonte. E as nossas propostas na área de educação, que é a principal bandeira, eu comecei da aula com 17 anos de idade, muito jovem, e construímos aí um projeto social que ficou 13 anos, que é um pré-vestibular comunitário. Então, a minha bandeira principal tem que ser a educação. Nós temos aí um projeto para ampliar as vagas de horário integral na educação infantil. Hoje, é uma demanda enorme, principalmente na periferia de Belo Horizonte, onde a gente sabe que as pessoas precisam, e as mães, os pais, precisam colocar seus filhos. E ampliar também o horário. Hoje, às um mês, saem as creches às 17 horas, saem os alunos. E a mãe não consegue sair do trabalho e chegar nesse horário para pegar o seu filho. Então, vamos colocar às 10h às 19h, vamos transformar as escolas de Belo Horizonte num projeto social de escolas abertas no final de semana, tendo lá um atendimento para terceira idade. Hoje, nossa terceira idade fica, muitas vezes, ociosa dentro de casa. Então, ali vai ter um curso de artesanato, para as crianças, uma escola de arte. Então, temos vários projetos. Candidato, só interromper o senhor, mas com que recursos o senhor pretende ampliar esse horário, que implica um pagamento, talvez, mais profissionais, inclusive com um pagamento de salário maior para esses profissionais, caso estenda a jornada deles? E qual o tamanho dessa expansão? Quantas novas vagas seriam criadas? Já que é uma prioridade, acredito que o senhor já tem uma ideia disso. Murilo, nossa prioridade, a gente está fazendo um estudo, eu sou da área de gestão, tenho estudado cotidianamente a questão financeira da prefeitura, e nós temos a possibilidade, sim, de fazer essa expansão. É claro que, otimizando o quadro atual de professores, esses que já existem dentro do município, ali com hora extra, é óbvio, você não vai fazer o mesmo pagamento, o que é maravilhoso, que com o salário que o professor recebe, eu, como professor, vivenciei essa realidade, é um salário muito pequeno, então essa expansão e esse hora extra, ele é fundamental até para o dia a dia do professor. Mas nós vamos levar principalmente para o mês e creches da periferia de Belo Horizonte, vai ser o nosso plano base. Agora, candidato, essa proposta de fazer as escolas serem mais abertas para envolver a comunidade, isso já foi feito e tentado, e não necessariamente obtivemos aqui em Belo Horizonte e no Estado bons resultados. E uma das razões foi a questão da violência. As escolas ficaram mais expostas a comunidades que nem sempre conseguem ali, no desenrolar da relação com esse prédio, com essa estrutura, ter um respeito adequado. E a gente viu que foi recuado, em algumas situações, a proposta da escola aberta. Como é que o senhor pretende resolver isso? Ou o senhor acha que isso não é um problema, abrir novamente sem ter um novo plano de ação? Inácia, eu vejo que essa questão da violência é relativa, porque quando há um envolvimento da comunidade, uma das propostas que nós temos é trazer os professores aposentados, que estão muitas vezes ociosos dentro de casa, e contratá-los fazer realmente essa contratação, para que eles possam estar ali no final de semana. Então, quando você abre a escola pela comunidade, eu tenho uma visão contrária, que você envolve a participação, que você traz as pessoas juntos, o pai, o avô, e isso acaba criando uma, vamos dizer, um sentimento de pertencimento, de cuidar da escola. Então, eu não tenho essa visão. Nós vamos fazer, vamos implementar, temos experiências. No Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, foi feito isso o sábado, Carioca. Está lá as escolas funcionando, eu visitei, vi de perto, e o que tem feito, parece uma mágica de transformação na vida das pessoas, a escola aberta no final de semana. O Murilo lembrou aí a questão dos ataques, que o senhor já disse em entrevistas anteriores, que não pretende atacar ninguém, que vai seguir o seu rumo aí, a maneira como o senhor pensou a sua campanha. Mas, e se o senhor for atacado, qual que é a resposta que o senhor vai dar? Porque a gente não sabe ainda como que vai se desenrolar a sua relação com o público. Se o eleitor vai começar a confiar no senhor e o seu nome se destacar, por exemplo, nas pesquisas, e aí o seu telhado fica de vidro do dia para a noite, né, candidato? Pois é. Mas é isso que não me preocupa, né? Eu falo que quem tem telhado de vidro fica com maior preocupação. Graças a Deus, minha política sempre foi pautada na simplicidade, na conduta ética, então eu sempre trouxe para a política o que eu apresentei na minha caminhada de vida. Então eu não tenho essa preocupação. E se eu for atacado, darei a resposta dentro das filosofias do cristianismo, né, com educação, com carinho, porque a gente não pode se comportar como outros se comportam. Eu não posso deixar de ser aquilo que eu escolhi para a minha vida, porque eu tive um ataque do outro. Então eu vou apresentar proposta. Vamos ter pouco tempo, o debate, o nosso tempo de TV é tão pouco, então eu vou perder tempo e apontar erros dos outros. Eu vou mostrar o que tem que ser melhorado e o que eu tenho de proposta para a minha cidade, a cidade que eu amo. Pois é, e o que tem que ser melhorado? Já que o senhor não vai atacar, mas o senhor falou que vai apontar erros e também mostrar o que tem que ser melhorado. Na sua avaliação, o que tem que ser melhorado hoje em Belo Horizonte em relação à atual gestão? Olha, Murilo, na questão da saúde, nós temos um projeto que é a saúde para todos. Eu conversei com os hospitais, por exemplo, o Hospital Belo Horizonte tem uma dívida de 40 milhões de SSQN com a Prefeitura. Havia um desejo dos hospitais de oferecer um serviço para a população comum, que usa hoje o sistema SUS. Então nós vamos criar o projeto de saúde para todos. Abrindo esses hospitais, o que já aconteceu em São Paulo, em horário alternativo, para que o cidadão comum, o usuário do SUS, possa ir fazer sua consulta. A fila é enorme, precisamos melhorar a qualidade dos nossos centros de atendimento. Na Pampulha, por exemplo, a região que eu moro, lá nós não temos um centro de especialidades médicas. O projeto está pronto, a gestão passada trouxe. Na área de cultura, nós precisamos ampliar a cultura popular. Nós vamos trazer o FICA, que é o Festival de Capoeira. Hoje, os centros comunitários, na verdade, os centros culturais, eles estão esvaziados. Não tem uma política, as regionais foram esvaziadas. Vamos criar a subprefeitura, que é uma das propostas principais, onde nós vamos levar parte do orçamento para que a prefeitura resolva. Não é justo um buraco dentro da regional ou leste, você ter que ir lá no central, na prefeitura, levar isso para o prefeito. Então, nós vamos criar. Mas as regionais já não fazem esse papel? Faziam. Na gestão atual, houve um esvaziamento. Hoje, as regionais não têm mais autonomia, nem recurso financeiro para fazer essas pequenas obras. Nós vamos criar o OPP, que é o Orçamento Participativo Popular, diferente do que era. Mas a comunidade vai decidir quais as obras prioritárias. Mas diferente, porque antigamente eles decidiam, as obras eram escolhidas, e ficava anos e anos sem ter a construção daquela obra. No nosso caso, nós vamos disponibilizar o recurso que tem naquele ano. Então, tem X valor e podemos fazer X obras. Era o que fazia, não, Pai? Fazia, sim, escolhia as obras, mas demorava. Tem obras que estão para concluir até hoje, mais de 200 obras sem concluir o orçamento participativo. Por falta de recurso, por isso que eu pergunto, de onde vai virar esse recurso para essas obras? Mas porque faziam as escolhas com recurso além do que tinha previsto. Nós, não. Tem previsto X de recurso, nós podemos fazer X obras. Então, vai ser claro, transparente mesmo. Porque nossa proposta de inovar, de tecnologia, nós vamos criar um aplicativo onde o cidadão comum, aquele que está na sua casa, que muitas vezes não sabe o que é gestão pública, ele possa acompanhar no aplicativo e ver onde o dinheiro dele está sendo empregado. Quem é honesto lida com transparência. Esse é o que nós vamos fazer, uma prefeitura transparente, mostrando onde está empregando cada centavo que o consumidor, que o cliente, que o cidadão paga ali diariamente de impostos. Ótimo. Eu vou trazer aqui agora, Murilo e candidato, uma participação que vai introduzir um assunto diferente aqui na nossa conversa. Então, eu vou convidar aqui o nosso comentarista de política da Bande Minas, o Orião Teixeira, que vai fazer também uma pergunta para o senhor. Boa noite, Orião. Boa noite a todos. Deputado Wendel, o metrô de Belo Horizonte reapareceu no início dessa campanha eleitoral. O senhor acredita na ampliação dessa obra nos próximos anos ou não pretende vender essa ilusão para o eleitor de Belo Horizonte? A culpa é pela atrasa de quem? Do governo federal ou da falta de força política e de empenho das lideranças do Estado e da capital mineira? Grande demanda nossa na capital. O metrô, a continuidade das linhas 2 e 3. E aí? Olha, Inácia, eu não vou fazer nenhuma promessa que eu não tenha condição de arcar com cumprimento. Eu sempre pautei minha vida na honestidade, na sinceridade. Mas nós vamos lutar. Um prefeito de uma capital como Belo Horizonte, ele tem que dialogar com o governo federal, com o governo estadual. Se não houvesse diálogo, Belo Horizonte há décadas está sofrendo com essa falta de diálogo. Era um governo tucano e no governo federal um governo petista que não dialogava por questão partidária. Nós temos que deixar de lado as bandeiras partidárias. E ver que lá na ponta tem um cidadão que acorda às 5 horas da manhã para pegar um metrô precário. Então, esse anúncio do governo federal, que foi feito recentemente, de 1 bilhão e 200 milhões para a linha 2 do metrô, o ministro vai e anuncia, o presidente vai e anuncia, de repente não pode ser colocado, porque tem que passar por uma burocracia. Mas um dinheiro que nem era do orçamento do governo, é pagamento de uma multa de uma empresa privada que não entrou em acordo em processos que foram exigidos pelo governo. Então, ela foi punida com essa multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, é um dinheiro extra vindo de fora, né? Verdade. Então, assim, eu não posso prometer que eu vou resolver o problema do metrô, mas eu posso prometer que eu vou em Brasília, que eu vou reunir a bancada de deputados federais. Muitos deputados são apáticos, mas tem outros tantos, eu vejo que a maioria, que são comprometidos. Nós temos lá o próprio deputado Diego Andrade, líder da bancada mineira, que é atuante, que trouxe a bancada, está numa nova perspectiva, está lutando. Então, a gente tem que se unir aos bons para que a gente possa lutar, lutar até o final. Mas se não for o metrô, qual vai ser a solução para o transporte público das pessoas que mais precisam dele aqui na capital e estão sempre lotados os ônibus? Olha, a solução, no que tange a prefeitura, no meu caso, estando como prefeito, eu posso fazer o que me cabe. Então, nós vamos mudar, vamos criar a tarifa estudantil, colocando a tarifa R$ 2,00, para que o estudante, que luta dezenas e dezenas de anos... Isso é uma promessa de campanha? Isso está no nosso plano de governo, tarifa estudantil. Vamos colocar a tarifa R$ 2,00, já tem o estudo, eu vou apresentar isso... Mas então vai ter subsídio da prefeitura? Vai ter subsídio, é claro, mas tem que dar subsídio para quem precisa. É para o jovem que estuda na escola pública, que precisa pegar um ônibus para ir para a escola, que o pai não tem condições de pagar esse transporte. Porque hoje a prefeitura não usa o recurso de subsídio para fomentar aí um preço menor. Usou recentemente na pandemia, o atual prefeito usou mais de R$ 50 milhões de subsídio antecipação. Não, antecipação de vaga de transporte. Excepcional, excepcional, mas por um subsídio... Não, mas não foi subsídio, foi antecipação de pagamento. Ok, foi antecipação. Mas você usar um subsídio para quem precisa, eu tenho certeza que todos os cidadãos de Belo Horizonte vão concordar em dar um subsídio para quem precisa, que é um jovem de periferia, pegar um ônibus para ir para a escola. Candidato, plano diretor, muitos candidatos estão criticando um plano diretor que já foi aprovado, porque, vamos dizer, é uma queixa do setor imobiliário de Belo Horizonte. O senhor é a favor ou contra o plano diretor? Pois é, eu participei ativamente daquela discussão, eu era do partido do prefeito à época, o Márcio Lacerda, e fui contra esse plano diretor. Eu acho que tem que haver uma discussão muito mais aprimorada com o setor empreendedor no segmento, e, realmente, eu não concordo com o plano que foi aprovado aí, trouxe um dano enorme para, vamos dizer assim, para a classe produtiva da nossa cidade. O que é exatamente no plano diretor? A questão da... A questão da... A questão da autórgona erosa, por exemplo? Da autórgona erosa, dos percentuais dentro dos terrenos de Belo Horizonte. Então, sonhar é bonito. Brasília foi programada para isso. Belo Horizonte, nós temos que ter um outro foco. Não adianta você achar que vai se transformar Belo Horizonte numa cidade como Brasília, não tem como mais. A verdade não é transformar, é tentar impedir que ela vire só uma selva de pedra. Pior que já está, na verdade. Impedir o que já aconteceu, então nós temos... Mas ainda pode piorar, né? Pode piorar, mas não é da forma que foi consolidada. Eu não concordo com o plano diretor. Você tem que fazer com uma discussão com os especialistas, com as pessoas que estão ali vivenciando. Isso foi feito, né? Os delegados representando todos os setores. Eu participei ativamente. Foram uns dois ou três anos de discussão. Não foi porque não houve uma concordância inicial da forma que foi. Então, o senhor pode rever. O senhor pode apresentar um projeto para rever. Nós vamos rever, nós vamos chamar a Constituição Civil, nós vamos chamar os empresários, vamos chamar a sociedade, porque a Constituição Civil gera emprego. Quem está ali na ponta, aquela pessoa que mora na periferia de Belo Horizonte, ela precisa da Constituição Civil. Então, não é você sacrificando. Belo Horizonte teve agora mais de 14 mil empresas fechadas, definitivamente. Se a gente não trabalhar junto com o setor produtivo e a sociedade mais carente, que precisa do setor produtivo, não avança. Está certo. A gente vai dar um tempinho aqui nessa conversa, viu, candidato Murilo? Nós vamos fazer um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Bande de Eleições, conversando com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, professor Wendel Mesquita, do Partido Solidariedade. Até já. Estamos de volta com o Bande de Eleições 2020. No programa de hoje, recebemos o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Solidariedade, o professor Wendel Mesquita. Candidato, eu quero introduzir agora o assunto da questão da economia aqui na nossa cidade. Belo Horizonte é considerada um dos polos principais de reunião de startups na quantidade e na notoriedade, ou seja, aquelas empresas jovens que estão dando resultado, que estão realmente crescendo financeiramente. E eu não vejo a Prefeitura desenvolver projetos que possam estimular esse ambiente de negócios. O senhor tem um programa para isso, para fazer Belo Horizonte ser uma cidade atrativa para os empreendedores? Sim, nós apresentamos, Inácio, dentro do nosso plano de governo, um projeto chamado Belo Horizonte Tecnológica, onde a gente vai incentivar a criação de startups, fortalecer esse segmento que hoje você disse. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, ela é uma secretaria que não tem essa preocupação. Ela está voltada para outros olhares, para as outras pastas. E nós precisamos. Belo Horizonte está vindo grandes empresas como a Google, que está aqui localizada, e grandes jovens. Na UFMG, nós temos lá o professor Fernando Dolabella, que vem incentivado, e várias questões que estão acontecendo, que a Prefeitura realmente fechou os olhos. Então, nós vamos trabalhar isso, vamos incentivar, vamos criar a isenção de impostos de algum segmento de SSQN, vamos trabalhar em conjunto com o governo do Estado, que está também com uma plataforma diferenciada, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e nós vamos incentivar, porque é um polo fundamental de ser incentivado. Candidato, sem querer ser chato, mas se eu pegar o plano dos 16 candidatos, vai estar lá que eles vão incentivar a questão das startups. Eu queria que o senhor fosse mais claro, incentivar como? Sim. Primeiramente, eu acho que o maior incentivo que um governo pode dar é buscando facilitar o crédito. Nós podemos, como ente municipal, criar um microcrédito específico, junto com a linha do BDMG, com o governo estadual, para fortalecer esse segmento. E, segundo, criando também uma amenização dos impostos. A carga tributária, hoje, ela é muito grande. A gente vivencia isso em Belo Horizonte. Os empreendedores que estão retornando estão vendo essa realidade. Então, nós vamos reduzir e fazer um pacote de incentivo para as empresas na área de tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta mais objetiva ainda nessa linha do Murilo. Nós tivemos no governo anterior, governo de Minas, com o Fernando Pimentel, a criação da Finit, que foi uma feira que deu super certo e ela reuniu todos os setores de tecnologia e simplesmente desapareceu do calendário. Isso foi logo na passagem de Pimentel para Zema. Ou seja, o governo do Estado não pegou esse legado que a Finit fez e estava se tornando referência nacional. Tem algum projeto nesse sentido de resgatar essa que é uma feira que reúne outros eventos adjacentes e que fomenta o mercado? Sim, era uma feira do governo do Estado, mas nada impede, eu não coloquei isso no meu plano de governo, especificamente uma feira de tecnologia, mas nada impede da gente construir, porque nós vamos fazer uma reestruturação da Belo Tour, criando uma diretoria do turismo de negócio. E melhor do que isso é você trazer esse fomento de grandes feiras, grandes eventos para Belo Horizonte, para a gente criar essa evolução. E a tecnologia está em pauta na nossa construção de governo. Pode ter certeza que o que for para fortalecer esse segmento, nós vamos fazer, mesmo não apresentando o plano de governo. O plano de governo é uma referência, não quer dizer que a gente tem que estar engessado dentro de um plano de governo. E por falar em tecnologia, eu quero juntar agora tecnologia com saúde. O senhor falou mais cedo, no primeiro bloco, da importância de melhorar o sistema de saúde pública de Belo Horizonte. E aí eu pergunto, o senhor conhece a gestão do Hospital Célio de Castro? Conheço, inclusive dentro das nossas propostas, tem uma questão do hospital, que é o Hospital Metropolitano, o famoso Célio de Castro, onde a gente vai abrir também para a comunidade local. Nós não temos um PA, um pronto atendimento, e falta integração tecnológica. Vamos criar um sistema para isso. Não, a minha pergunta é até sobre isso. Lá tem uns avanços de tecnologia que não são comuns no serviço público de saúde. Que tal usar, por exemplo, várias das soluções que foram criadas para controle de medicamento, para controle de prontuário de pacientes, que são totalmente voltadas para o universo digital, e que isso se transforme em ferramentas no serviço público, por exemplo, das unidades básicas de saúde, das UPAs. Existe uma preocupação do senhor, porque a melhoria não passa só por contratar enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, não. Nem só mais medicamento, é um modo de trabalhar mais eficiente. Inácio, quando um cidadão chega no médico, que ele faz todas as perguntas sobre a saúde desse cidadão, ele está errado. Hoje tem que estar integrado, o prontuário tem que ser eletrônico. Eu conheço de perto o Hospital Metropolitano, já vivenciou essas ferramentas, e você vai olhar que no nosso plano de governo, na pauta saúde, tem essa ferramenta tecnológica para integrar todas as unidades, a UPA, o centro de saúde lá dentro do bairro, os hospitais maiores, e até buscar uma integração, isso nós não apresentamos, mas vamos trabalhar para isso com o próprio governo do Estado, porque muitas vezes faz uma interlocução, ora você vai no hospital da rede estadual, da FEMIG, ora você vai no hospital municipal, por que não integrar? Por isso que eu falo, o prefeito tem que ter um bom relacionamento com o governo estadual e federal, até para avançar nesse sentido. Candidato, queria fazer uma pergunta que remete à atuação do senhor como deputado estadual. Recentemente, na votação da questão do veto do governador ao reajuste dos servidores da segurança pública, o senhor votou pela derrubada do veto, o que garantiria um aumento, vamos dizer, praticamente muito alto aos servidores, que dificultaria a situação do cofre do Estado. Agora o senhor vai para o outro lado, o senhor vai ser o gestor, o executivo, caso o senhor ganhe. O senhor acha que o senhor votou com responsabilidade, pensando no executivo, ou votou no populismo para agradar a classe da segurança pública? Votei com responsabilidade, porque aquele projeto foi apresentado pelo nosso próprio governador, eu sou base de governo, acredito no governo Zemo, estou com ele, tanto é que votei na reforma da Previdência agora, que é uma pauta completamente, vai na contramão do que as pessoas queriam, mas votei com o governo a favor da reforma, porque eu sou consciente e sei que o Estado precisava dessa reforma. E naquele momento, houve toda uma construção, uma apresentação que era possível dar aquele reajuste, tá? Da forma que estava ali no plano oficial. Aí a gente sabe das questões nacionais, que foi o Ministério de Economia, o Paulo Guedes chamou o governador e falou que não podia, porque ia estourar o Brasil inteiro. E são outras pautas que a gente não precisa entrar em detalhes, mas minha vida sempre foi pautada na responsabilidade, eu não faço nada pelo populismo, eu faço pela responsabilidade de um bom gestor e de um político consciente com a coisa pública. Senhores, eu peço a atenção de vocês, porque eu vou chamar agora, novamente, com mais uma pergunta, o comentarista de política da Bande Minas, o Orion Teixeira. Diga-se para a gente aí, Orion, qual é a próxima pergunta? A pandemia expôs ainda mais os problemas de saúde da capital mineira. Além de suas próprias demandas, ainda é sobrecarregada com as que vêm do interior. Como resolver isso sem uma forte participação e mediação do governo do Estado? Muito bem, qual é a sua percepção, então, sobre esse assunto? Inácia, não tem como resolver essa sobrecarga no sistema de saúde de Belo Horizonte sem a participação do governo do Estado. Se a gente não criar núcleos ali de saúde, equipamentos no entorno, no colar metropolitano, nós vamos continuar recebendo pessoas do interior e nós não podemos fechar as portas. Eu, como prefeito, não fecho as portas para o interior de Minas. Se um cidadão vem para fazer uma consulta, isso é desumano. Nós vimos agora, na pandemia, um ônibus com pessoas que iam fazer imodiálise, sendo parados numa barreira sanitária e ali prejudicando, quase trazendo a fatalidade de uma das pacientes que estavam dentro do ônibus. Mas nós vamos trabalhar em conjunto com o colar metropolitano. Eu vou participar dos conselhos, das reuniões, vou estar em sintonia com o governo do Estado para que a gente possa criar. Tem um projeto que é de governo passado do Hospital Metropolitano aqui em Joatuba. Esses dias eu estive com o prefeito, olhamos o local, por que não implementar isso? A partir do momento que você cria essas possibilidades no colar, aí sim você tira a sobrecarga de Belo Horizonte e acaba fortalecendo o atendimento local, somente para os cidadãos de Belo Horizonte. Mas enquanto isso não acontecer, a gente tem que estar preparado para receber o interior aqui também. Mais uma vez, o senhor citou aí a relação que é importante do prefeito com o governador. E eu pergunto, o senhor já pediu apoio ao Zema para a sua candidatura? Já pedi apoio, inclusive já temos uma construção. Quem estiver no segundo turno, se o Partido Novo estiver no segundo turno, tem tudo para a gente caminhar com o Partido Novo. Se a gente estiver no segundo turno, já tem o compromisso... O governo de estar conosco, se estiver no segundo turno ali, agora não, porque eu sou candidato. E o Novo tem um candidato, né? Abrir mão, em hipótese alguma, da sua candidatura. Hipótese alguma, já favas contadas, né? Já sou aí registrado e candidato, né? Nessa pré-candidato ainda, mas em breve aí a partir do início... Documentação e análise já no TRE. Documentação e análise, não tem retorno não. Já tivemos propostas aí de outros partidos, né? Para compor como vice, fico até agradecido. Vários partidos, Inácio, me convidou para ser vice. Eu agradeci, mas eu tenho uma postura de construção que foi decidida em conjunto e a gente não pode abrir... Mas isso é uma conversa ou já é algo firmado entre solidariedade e Novo, em caso de segundo turno, o Partido Novo? Não é uma conversa, né? Ainda não temos... Na política, eu falo que vale a palavra, é o olho no olho, é a sinceridade. Nós temos uma excelente relação com o governador Zema, com o nosso vice-governador Paulo Brante, que é meu amigo de caminhada, naquela enseja que ele seria o candidato a prefeito, eu estaria na coordenação da campanha dele, eu era vereador, um homem brilhante. Então, nós temos tudo para caminhar no segundo turno, né? Quem estiver ali, com certeza, vai ter um arco de alianças que vão se juntar em prol daquele que for no segundo turno. Mas, eleição, nada está definido. Tudo se define ali no dia 15 de novembro, que é na urna, e eu espero poder fazer essa construção e espero, de verdade, acredito, poder estar no segundo turno para representar a minha cidade, a cidade que eu amo e vou lutar muito para estar lá. A questão... Pode ir, Murilo, por favor. Eu queria falar rapidamente das chuvas. Esse ano, a Lusões teve uma chuva recorde e, novamente, mortes, desabamentos, famílias desalojadas. Há previsão que esse verão, próximo verão, seja tão chuvoso quanto? Eu pergunto, é culpa da natureza ou incompetência, culpa das gestões, dessa gestão e gestões passadas em Belo Horizonte? Claro que é culpa do ser humano, culpa da gestão que transformou a cidade no que é hoje. Mas, houve uma falha na atual gestão, porque houve um compromisso. Eu não vi nenhuma, nem duas, várias vezes o atual prefeito chegar e dizer não, tem recurso, nós vamos resolver. E vimos no ano passado que não tinha um projeto para Vilarinho. Eu criei, antes de ser vereador, um movimento chamado BH Sem Enchentes. Eu nasci num bairro que ele é assolado desde a minha infância por enchentes, que é na região da Pampulha. Olha, todo ano eu estou lá com água atolada até o joelho, ajudando amigos que são atingidos pela enchente. Lá nós conseguimos, no governo passado, nós conseguimos a ampliação da Avenida Atlântida, do Ribeirão que corta ali a Avenida Atlântida, acabou as enchentes. Então tem que ter gestão. Lá na Avenida, por exemplo, Clóvis Salgado, na Avenida Vilarinho, na Avenida Cristiano Machado, na Tereza Cristina, você vê que não foi feito nada. E essa gestão agora, nessa reta final, está colocando umas máquinas lá na Vilarinho. Quando eu vi o projeto, eu falei, gente, eu que não sou engenheiro, eu conheço, isso aqui é brincadeira. Vamos falar um pouco de uma possível reforma administrativa no seu governo, caso o senhor seja eleito para a Prefeitura de BH. Hoje nós temos 16 secretarias. O senhor acha que elas estão em número suficiente? Estão a mais, a menos? Não, eu acredito hoje que a reforma que a gente vai fazer já está no nosso plano de governo. Nós vamos enxugar um pouco, sim, é sempre possível enxugar na máquina pública. Nós temos que ter esse sentimento do zelo com o dinheiro público. Mas nós vamos também criar e reestruturar as secretarias. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, ela trabalha em conjunto com a Fundação de Cultura, mas está esvaziada. Só tem um secretário lá e você não viu ela fazer nada. Vamos criar outras secretarias. No nosso plano de governo está a criação da Secretaria de Defesa da Mulher e da Família e da Defesa da Pessoa com Deficiência. Está certo. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero agradecer ao senhor pela presença e boa sorte na campanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Inácia. Obrigado, Murilo. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí na sua casa. Está certo, Murilo. Obrigada e boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, lembrando que na próxima quinta, dia 1º de outubro, não teremos o programa Bande Eleições. Vamos ter neste dia o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte pela TV Bande Minas. O debate começa às 22h30 e, claro, eu vou contar com a sua audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho